Recebi o Estado já no limite de alerta da Lei de Responsabilidade Fiscal, 46.7, mais ou menos. No entanto, sempre existe uma adversativa. No entanto, algumas leis de carreira aprovadas em 2013 e 2014, e aqui, conselheiro Luiz Henrique, eu cito 19 leis de carreira. Não precisaria citá-las todas para não alcançá-los, para não alcançá-los, conselheiro Moisés. 19 leis de carreira que foram aprovadas, sancionadas, leis de carreira que começaram a produzir efeitos em 2014, 15, 16, 17, 18, 19, até 2022. Salvo engano, existe uma lei de carreira. Trato sucessivo. A responsabilidade do governador, quem sabe, seria ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a ofensa à Constituição da República, notadamente dos artigos 70 e 75. Notadamente, o artigo 37, economicidade, eficiência. Mas o governador era o único legitimado? Em absoluto. O artigo 103 da Constituição nos traz outros legitimados, e vossas excelências sabem muito bem disso. Não existe lei neste país que obrigue um governador a ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. Apesar de nós termos outros legitimados. Apesar da Constituição Estadual falar em representação de inconstitucionalidade, conforme o artigo 125, parágrafo 2º da Constituição Federal. Apesar da lei orgânica deste tribunal, isso permitir. Permitir 269, me parece, a lei, salvo engano, permitir. Eu, senhores, me permitam, e meu tempo está acabando, senhor presidente, e só falei de um dos pontos. Assumir um compromisso. Esse compromisso foi juntado, conforme a legislação eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral. Porque eu entendo que salário incorporado ao patrimônio jurídico do cidadão não pode sofrer retrocesso. É o princípio constitucional do não retrocesso. É o efeito cliquê do direito constitucional francês. É o que o Supremo Tribunal Federal decidiu em uma ação direta de inconstitucionalidade, discutindo casos de tocantins. Assumir este compromisso. E honrei o meu compromisso. O compromisso de não subtrair direitos incorporados ao patrimônio do cidadão. Sofri com isso. Sofri muito. Sofri muito com isso. O poder, ele é sinônimo de solidão. O poder, você tem que decidir sozinho. Os seus eleitores não decidirão junto com você, mas você tem um compromisso para com seus eleitores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.